Música Bancada Fratellin lamenta o Ministério da Agricultura no Pesca Tamba a Facilita Trator para o Agricultor Cira O de Fila Rai Banatar Notós Durante a intervenção no Parlamento Nacional Deputado Bancada Fratellin lamenta o Ministério da Agricultura no Pesca Tamba a Fua Apoio Trator para o Puebo Agricultor Cira O de Fila Rai Banatar Notós Deputado Dario Madeira Hatete Quase tinan en on a Puebo Agricultor E o Municipio Viqueque Posto Administrativo Watulari O de Fila Rai Banatar Notós Tamba a Fila Rai Banatar Notós Nune Puebo Agricultor Cira Huso Governo e Huso Ministério Competente O de Apoyo Trator Nune Bel Halotós Notós Acara a Fua Apoio Trator quando o agricultor não vai, ele é o município que é postulado lá, quase agora estamos na matina, combinando lá, apoio tratou, para que ele só vai lá e para que ele seja de serviço, então agora tratou lá também. Lá tem ele, ficando ali, ele vê. Diretura a agricultura, se ele é o município de Maclávio facilita, como ele é parte de lá, com tanta saída, então agora o município funciona fácil. E foi o final do fim da semana, com ele, até o final de semana, lamenta-se. Agora há tempo, há tantos filósofos para o bairro, precisamos preparar o samba, que não é o indivíduo. Amanhece o ruso para o governo, para ele deslocar, para destacar o trator rumo, para ele postulado lá também, Lívia, Suco, Macadinho e Matói, ele raiou o bêbis, raiou o bêbis, raiou o bêbis. Até agora, ele é o trator rumo, ele vai facilitar. E até Cira colheram, ele fez a lãe, ele vai falar, e tem que ir passar a lãe para o bêbis, raiou o bêbis. E agora, ele é o bêbis, raiou o bêbis, raiou o bêbis. E agora, ele vai fazer o bêbis, raiou o bêbis, raiou o bêbis, raiou o bêbis, raiou o bêbis. Atamba, que está no secretário de Estado de Comunicação Social, resista ou na preocupação siraneia, não se retou o Ministério Relevante Sira. Antes de que o representante povo e o Parlamento Nacional questione o Ministério da Agricultura e da Pesca, Tamba, que agora se normaliza a irrigação sira, não se retou o estrago com a calamidade e a tinangoto. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Jemen.